Estamos de volta com esta conversa de peso hoje com o ator, produtor cultural e o palhaço pirulito, o Fernando Rodembusch, que é bastante conhecido em nossa cidade. Fernando, você já me falou de escola, da paranoia. Eu queria que você me falasse de dois eventos que você lidera na cidade, que já vem há bastante tempo, que é o Festival Disquete e o Dançando. O Disquete já vai para 25 anos. Bodas de Prata, em 2016. Este ano é o 25º? 25º, em junho, 14 a 19 de junho. 14 a 19 de junho. Esse ano. Me fala um pouco do Festival Disquete e depois do Dançando. Olha, são dois eventos assim. Primeiro, o Festival Disquete era totalmente a minha área. Então, baseado nas experiências que eu tive com as pessoas que organizavam os festivais de teatro no Vomburgo e que começaram por ti, Dejair Krumen, eu disse que ia dizer isso aqui, estou falando agora, foi o Deja que incentivou os festivais de teatro na nossa cidade. Então, com isso, Deja, com essa experiência e tal, nós criamos um festival diferenciado e que ele é pioneiro no Brasil e hoje é o maior festival de esquetes teatrais do Brasil, que são peças de curta duração, de até 25 minutos. O que a gente descobriu? Uma peça de teatro, numa noite, vai trazer ao público os amigos daqueles atores ali, os amigos do Deja, do Rodem Boucher, do Alex, do Rodrigo, e tal. E quatro esquetes, numa noite, vão trazer amigos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Então, a possibilidade de público aumenta. E também as histórias que a gente contou. Eu nunca esqueço, o professor Sarlé, quando eu fui pedir uma verba para ele, pedir um auxílio para fazer o primeiro festival de esquetes teatrais no Vomburgo, ele me xingou, sabe como ele era? Ele subiu em cima da mesa, ficou vermelho, o sangue subiu para a cabeça e tal. Ele disse, o que é isso, tu quer fazer um festival de piadas em Novo Hamburgo? Eu disse, não, Sarlé, mas esquetes não são só... Sim, está no dicionário, que esquetes teatrais são piadas representadas. Eu disse, não, mas não é a nossa intenção, nós vamos criar uma nova... Uma nova modalidade. Uma nova modalidade, um novo... E daí ele foi assistir o primeiro e disse, não, legal, ganhou uma peça, inclusive um drama, que não tinha nada a ver com piada, que foi o Jarbas, Homem de Melo, o pessoal... Ah, o Jarbas, que hoje está na... Que ganhou Marido da Cláudia Raia, né? E na cena teatral do país, né? Do país, né? Aliás, vem aí com o Roberto Cordovani agora, e no mês de maio... Vai estar aqui... Vem para Porto Alegre, é com uma peça que... Pena que não venha a Novo Hamburgo, né? Tinha que trazer para cá, viu? A produtora aí, vamos lá. Então, foi aí que nasceu o Festival Disquete Atrás, essa vontade de fazer e tal, papapá. E no primeiro nós tivemos, Rogério Forcolen foi o primeiro apresentador do festival, trouxe o Barranco dos Gatos Miadores, uma... Desculpe, Rogério, mas uma porcaria de espetáculo, né? As pessoas... Nossa Senhora, ele achou que estava fazendo uma grande comédia. E hoje é um dos grandes comunicadores do nosso país. Abraço, Rogério Forcolen também. Quer dizer, hoje nós estamos falando de quase Novo Hamburgo inteiro aqui, né? Mas é legal isso, porque essas pessoas todas... É um resgate da história, eu acho. É um resgate. É, eu acho. Bom, e o dançando? O dançando não é meu, Deja. O dançando, eu digo assim, eu sou aquela pessoa que fez o dançando. Eu sou aquela pessoa que faz o dançando, mas quem criou o dançando, o regulamento do dançando é todo ele baseado nos líderes das escolas de dança, nos coreógrafos, nos donos das escolas de dança de Novo Hamburgo. Na primeira edição foram quatro ou seis escolas de dança que participaram da primeira edição do dançando. E eu só agrupei elas, na verdade foi isso que eu fiz. Eu bolei, junto com o Leonel, na época, e o Remédio, vamos bolar um festival de dança. Já temos de teatro, pô, a aeróbica estava em alta na cidade há 28 anos atrás, né? Então, vamos lá, o dançando tem 28, vai fazer 29 anos, né? E o festival de esquetes é 25, quer dizer, nasceu o primeiro ainda o dançando. Mas quem criou o dançando foram os grupos de dança. Eu só organizei, agrupei e tal. E um dos grandes segredos do dançando, e também que a gente tenta passar para o festival de esquetes, o que é muito difícil, é que o dançando, ele dá a possibilidade de um retorno financeiro. Então, nós não somos gananciosos como produção e a gente pensa num todo. E esse talvez tenha sido o porquê o dançando funciona até hoje e o festival de esquetes. Os grupos vendem os ingressos e ganham 20, 30, 40% da bilheteria, do que eles vendem de ingressos é deles. Então, pagam uma pequena inscrição ali de 40, 50 reais, mas em compensação eles têm possibilidade de um retorno, digamos assim, também. Talvez esse tenha sido o porquê dessa continuidade desses dois eventos. Maravilha. Xuxa Meneghel. Eu um dia estava assistindo a chegada da Xuxa no Natal, o Papai Noel de helicóptero, não sei o quê, no Beira Rio. E aí deu um close na Xuxa, estava o Palaias Pirulito e sua trupe do lado dela. Vocês trabalharam com o Xuxa Meneghel. Eu sou fã incondicional da Xuxa. Eu acho ela uma pessoa... Olha, só quem passa do lado dela que vê o que acontece com ela, vê a luz que ela tem, o brilho que ela tem, que essa pessoa tem, a energia que ela transmite para as pessoas que trabalham com ela. Eu tive uma possibilidade, três vezes eu trabalhei com a Xuxa, duas vezes no Gigantinho, e uma vez, duas vezes no Beira Rio e uma vez no Gigantinho, que era o dia do carinho que tinha em Novo Hamburgo e tal. E fatos, assim, impressionantes que aconteceram comigo. Eu e o Gustavo Lemertz, mais um que a gente está falando, do Guga Lemertz, tá? Eu e o Guga, nós estávamos animando o dia do carinho dentro do Gigantinho da Beira Rio. E a Xuxa, com todas as suas paquitas e tal, ela num camarim, nós num outro camarim. E nós trabalhando junto, eu chamando a Xuxa com o microfone dela, trabalhando. Ela deu o microfone dela para mim anunciar a ela, chamar e entregar para ela. Então, já era uma emoção, já era uma coisa grande. Agora, tu imagina, o Guga me pediu, bate uma foto minha com ela e tal. E eu cheguei para a Xuxa e disse, olha, o Guga quer bater uma foto contigo e tal. Posso? Claro, não sei o quê. E eu bati a foto do Guga com ela, do lado dela, na saída do show, assim. E daí, quando eu fui bater a foto, o segurança não deixou. O segurança me tirou fora, eu dei a máquina para o Guga e eu fiquei sem a foto. Veja, eu estava assim, quase aos prancos. Imagina uma criança que tiraram o pirulito da rua e tal. A Xuxa chegou, caminhou uns 10 passos, ela viu a cena, ela chegou para o segurança e disse, deixa ele, chama ele, vem cá, vem cá, pirulito. Me chamou para o lado, parou do meu lado, bateu a foto. Que verso bonito. Gente, com assim, milhares de fãs ao redor querendo bater foto com ela e tal. Eu, não dá, é uma luz realmente. É, por isso que o sucesso que ela tem. Exatamente. Talvez até hoje, por isso, de saber tratar as pessoas que gostam dela, que trabalham com ela e que curtem o trabalho dela. Fernando, tu tivesse uma passagem naquele episódio lamentável e depois que acabou ainda promovendo mais ainda o nosso movimento, que foi a proibição do então prefeito, na época, o Eugênio Ritzel, de um dos grupos participado da inauguração do Centro Municipal de Cultura, né? E que acabou unindo a categoria toda, né? em apoio ao grupo que foi proibido, né? E essa polêmica toda criada pelo então prefeito, na época, acabou criando a ATADAC, né? Que era a Associação Hamburguense de Técnicos, Atores, Diretores e Artes Cênicas. Atores, cujo primeiro presidente foi o Urival, né? E depois tu fosse presidente, né? É, depois ainda mais tempo, mas eu fui em uma época presidente também. Nem lembro mais a época, assim. A ATADAC existe ainda ou não? A Mirtes Blum, a Rejane Zilli, nós tivemos outros. A ATADAC existe ainda. Ela existe como entidade, ela tem uma entidade. Inclusive, o imposto de renda dela foi pago essa semana, agora tivemos que pagar, para deixar a entidade em dia, né? Mas tem algumas coisas, assim. Ela hoje não congrega mais os grupos de teatro de Novo Hamburgo, infelizmente. Ela existe como entidade, mas ela não tem essa representatividade que deveria ter. É uma pena, né? Eu acho que nós temos uma associação em funcionamento que poderia estar melhor e tal, mas os tempos são outros, né? Hoje nós temos poucos grupos de teatro na cidade de Novo Hamburgo. A gente pode contar nos dedos os grupos, né? Na época eram 23. Na época eram só 23, então era uma coisa de louco, né? Era muito pouco, né? Tu és membro, já foi membro e agora foi reeleito para o Conselho Municipal de Cultura? Isso. O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Novo Hamburgo. Eu acho que já fazem há seis, sete, oito anos agora vai fazer que eu estou no Conselho. Antes desse Conselho, do novo Conselho, da nova forma de existência, eu já fazia parte do Conselho. Eu não sei se antes era melhor ou não, mas agora nós temos os editais que estão sendo liberados, que é uma grande conquista, digamos, desse novo Conselho. E dia 10 nós temos, agora nesse mês de maio, nós vamos ter as eleições. Não sei se esse programa vai antes ou depois, mas dia 10 de maio tem eleições para presidente do novo Conselho. Os anos passam, a história está aí, né? Tu acabaste de contar parte dela e a gente começa a ser chamado para outras atividades, né? Tem nos corredores a conversa que tu pode ser um dos futuros secretários de Cultura do município, de um dos pré-candidatos a prefeito. E também os corredores dizem que tu é pré-candidato a vereador por um dos partidos que estão na disputa eleitoral. Isso é verdade? É a voz do poste, né? É a voz do poste. É a voz do poste. Onde começou a RBS, né? É, onde começou. A voz do poste em Passo Fundo. É, eu recebi... Tu tem um minuto para responder. Bom, eu recebi convite e nunca tive essa pretensão, digamos assim, mas aceitei a partir de 2016, digamos assim, porque eu quero trabalhar com a cultura do nosso município. Eu quero mexer na cultura. Sendo vereador, sendo diretor de cultura, secretário de cultura, não importa o cargo. Eu acho que eu sempre trabalhei pela cultura da nossa cidade e é isso que eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar trabalhando, talvez com um pouquinho mais de poder agora, se a gente conseguir fazer essa eleição. Eu acho que nós precisamos de pessoas que invistam na cultura, que queiram também, de uma forma política, talvez, mexer um pouco com a cultura. Eu acho que eu me preparei para isso durante muitos anos e agora eu acho que chegou a hora, chegou o momento. Muito bem. Estou na torcida. Te agradeço, Fernando, por ter aceito o convite vindo aqui. Obrigado. E a gente reviver esses momentos interessantes que a gente, muitos passamos juntos e muitos trabalhos fizemos também pela arte, pela cultura e especialmente pelo teatro. Um grande abraço. Obrigado. Esse programa, gente, é melhor do que pão com banha. Tenho certeza disso. Tá bom? Tchau. Obrigado. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado. 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 Tchau.